Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila, aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vim trazer pra vocês um vlog de produção. E assim, gente, eu estou apaixonada por essas cores e vocês sabem que eu gosto de cores mais sóbrias, né? O meu estilo, assim, as minhas combinações de cores, eu sempre procuro fazer em cores mais sóbrias. Mas essas cores aqui me encantaram. Todas elas são da Barbante Soberano. Algumas são neon, como o amarelo neon, o laranja neon e o rosa neon. Esse aqui é o salmão, que veio muito lindo, esse salmão. E esse aqui é o verde limão. A numeração de todas essas lindas cores vão estar na descrição do vídeo. E também, pessoal, o link de vendas da Barbante Soberano, pra vocês entrarem lá, pra ver a variedade imensa de produtos que a Soberano tem, tá? Convido vocês a estarem indo lá. E a Soberano está dividindo a compra de vocês até 12 vezes no cartão. Então, isso mesmo, olha essas cores, que coisa mais linda. Tá? Lembrando que as cores certinhas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu estou apaixonada por essa cor aqui. Todas são lindas, mas essa cor aqui tá maravilhosa. Linda. Bom, gente, eu sou suspeita porque eu amo amarelo. Essa aqui eu também me encantei, o rosa neon. Bom, eles estão aparecendo um tom um pouco mais claro. Depois eu vou ver se eu consigo, na hora de mostrar as peças prontas, mostrar pra vocês exatamente a cor, né? Que é a cor real, né? É porque aqui não tá mostrando certinho como são. Elas são muito mais vibrantes do que estão mostrando aqui no vídeo. Ok, pessoal? O link também do Instagram da Barbante Soberano. Se você não segue a Barbante Soberano no Instagram ainda, vocês estão perdendo, pessoal. Porque lá tem muitos trabalhos maravilhosos que dá pra vocês se inspirarem. E também pra vocês conhecerem aí todos os produtos da Barbante Soberano, tá? É arroba Barbante Soberano. O link vai estar na descrição também. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou super ansiosa pra começar aqui o meu vlog. Eu vou fazendo os tapetinhos, vou vir mostrando um por um pra vocês. Depois eu vou mostrar eles todos juntos pra vocês terem uma ideia de como ficaram. Depois eu vou vir mostrando pra vocês, né? Com mais detalhe. Eu escolhi o modelo simples, o oval simples, que é o nosso tapete melancia, que tem videoaula aqui no canal. Vou deixar o link do tapete melancia também. Só que eu mudei o bico, tá bom, pessoal? Eu fiz com o bico do tapete lis, que eu acho que dá um detalhe, uma delicadeza muito bonita pra peça. Aquele bico do tapete lis é o meu bico preferido. Então, eu tô começando esse vlog no meio da semana, né? Hoje é quinta-feira. De manhãzinha, não sei se eu vou conseguir terminar. Não vou. Com certeza não vou conseguir terminar todos hoje. Mas aí eu vou vir mostrando pra vocês aí, conforme eu for fazendo as peças. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui sempre tem vlog, sempre tem novidade. Sempre tem peças lindas pra vocês se inspirarem, gente. Olha só. Olha só essas cores aqui, tá? Pra quem gosta de cor forte aí e quer uma peça que chame a atenção. Tá aqui, gente. Essas cores aqui são perfeitas. E eu vou mostrar pra vocês as peças. Então, bora lá pra mais um vlog. Olha só, pessoal. Já estou com o meu primeiro tapetinho pronto. Ó, vou aproximar pra pegar a cor certinha pra vocês, que é o meu tapete. Esse aqui é o rosa neon, tá? E olha que coisa mais linda. O meu tapete ficou com 69 de comprimento por 43 de largura. Eu ainda não arrematei os fios. Ó, tem uns fiosinhos aqui atrás. Depois eu gosto de arrematar todos eles juntos. Ele pesou 270 gramas, tá, pessoal? Olha que delicadeza que fica o bico do tapete liso nessa peça. Ó, dá um diferencial muito bonito esses detalhes aqui. Muito lindo, né? E eu estou apaixonada. Confesso pra vocês que eu me surpreendi, pessoal, com a cor neon. Me surpreendi mesmo, porque é muito bonito. As cores muito lindas e muito vibrante. Perfeito. Apaixonada. Agora, eu vou tentar fazer mais um tapetinho. Tá? Vou ver se eu faço... Acho que eu vou fazer o amarelo agora. Porque, né, o amarelo é minha cor preferida. Eu resolvi começar com o rosa, porque o rosa realmente me chamou muita atenção. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Então, agora o próximo eu vou fazer o amarelo, tá? Então, eu vou começar a confeccionar. Aí, quando estiver pronto, eu vou vir mostrar pra vocês como que ficou o meu tapete amarelo. Para tudo, pessoal. Olha isso aqui. Que coisa mais linda que ficou o meu tapete, gente. Ele tá aqui na imagem com um tom mais esverdeado. Mas ele é bem amarelo. Eu estou apaixonada. Essas linhas aí, eu já havia usado pra fazer detalhes em algumas peças, tá? Então, eu não tinha o cone inteiro. Mas o que sobrou, vai dar pra fazer um outro tapete de cada cor. E o verde vai dar pra fazer até mais. Porque o meu verde que eu tenho aqui é de um quilo. E eu estou encantada. Depois eu quero que vocês me falam aí qual foi a cor preferida de vocês, tá? Ó, eu acho que assim eu consegui pegar a cor. A cor que ele realmente é, gente. Olha que lindo. E esse tapete aqui, esse modelinho, é muito fácil e muito rapidinho de vocês fazer, tá? Então, o link também, eu vou deixar o link do tapete de melancia na descrição do vídeo pra vocês fazerem. E eu desafio vocês, gente. Vou lançar aqui um desafio agora. Pra vocês pegarem as cores que vocês não têm costume de trabalhar. E fazer as suas peças e me marcar lá no Instagram. Que eu quero ver cores diferentes e combinações de cores também diferentes, tá? Então, peguei as cores que vocês não têm o hábito de trabalhar. Sempre tem aquele barbante que fica lá esquecidinho. Então, faça, gente. Produza aí as suas peças. E me marque lá no Instagram, no arroba. Ateliê Doce Crochê. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição também. Que eu quero ver o trabalho de vocês aí com esses barbantes que ficam aí meio esquecidinho. As cores que vocês, às vezes, não têm muito hábito de trabalhar. Não sabem com o que vai combinar. Então, tá aí, ó. Lançado um desafio pra vocês aí se desafiarem a criar peças de cores aí que vocês tenham em casa. Que já faz tempo que tá aí paradinho que vocês não usam, tá? Então, agora, pessoal, eu vou pro meu verde. Tá? Vou fazer o verde agora. O verde limão. Aí eu vou vir mostrando pra vocês também. Bora lá. Olha só, pessoal. Mais um tapetinho pronto. Pronto. Olha que coisa mais linda que ficou. Pessoal, bom a pena vocês não conseguirem ver a cor real que é. Mas eu vou ver se na vinheta eu consigo deixar eles com as cores bem parecidas mesmo. Com o tom realmente, né? Esse aqui é o verde limão, gente. Olha, eu confesso que até agora eu não tenho um preferido. Tá? Um mais lindo que o outro. Então, eu vou parar por aqui, né? Já consegui fazer bastante. Já confeccionei três e vou deixar o restante pra amanhã. Vou ver se eu ainda consigo na parte da noite fazer mais um. E vou deixar o restante pra amanhã, que é sexta-feira. Aí eu venho trazendo pra vocês as outras cores, tá? Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha esse biquinho. Ó, aqui tá mais clarinho. Tá vendo como muda a cor? Olha só. Mas esse aqui é o verde limão. Um verde muito bonito. Já tô com umas ideias aí pra fazer umas combinações com essas cores aqui. Logo vocês vão ver, tá? Tem dois tapetinhos que eu fiz também nesse modelinho. Que eu até já postei no Instagram. Que eu fiz um detalhe assim, ó. Com outras cores. Eu não mostrei ele em vídeo pra vocês. E eu vou aproveitar pra mostrar, antes de encerrar aqui a minha produção. Aqueles dois tapetinhos que eu achei que eles ficaram demais também. É o mesmo modelo. Eu só fiz com detalhe aqui, ó. Cinco carreiras. Eu fiz um detalhe em cores, em tom, sobretom. Achei que ficou muito bonito. E também fica aí como uma opção e uma ideia aí pra vocês, né? Estarem variando e mudando as peças. Que às vezes... Ó, igual um tapetinho desse aqui. É super simples. Vocês vão ver o detalhe que deu. Apenas eu tá mudando a cor de cinco carreiras aí do nosso tapete. Vocês vão ver que lindo que ficou. Então, vamos lá. Ó, agora... Essa aqui é a cor, gente. Consegui pegar, ó. Olha que cor mais linda. Perfeita, né? Então, é isso. Vou ver se eu consigo ainda fazer mais algumas. Aí eu venho mostrando pra vocês amanhã, tá bom? Oi, gente. Eu tô eu aqui de volta. Já amanheceu por aqui. Uma sexta-feira. E olha só. Estou com mais uma peça. Tá parecendo laranja, né, gente? Mas não é. Esse aqui é o salmão. E ele está lindo demais. Olha isso. Ai, mudou a cor. Deixa eu afastar um pouco. Tá lindo demais, gente. Ai, acho que eu consegui pegar agora a cor. É essa cor, pessoal. Mas um pouco mais vibrante que isso ainda, tá? Muito bonito. Eu estou apaixonada por esse salmão aqui da Eco Brasil. Todos esses fios são da linha Eco Brasil da Soberano, tá? E todos eu utilizei na numeração seis. Eu esqueci de falar pra vocês. Mas eu utilizei a numeração seis. É agulha de três e meio milímetros. Tá bom? Gente, como eu amo peças simples assim. Aí tem gente que ainda quer fazer tudo muito elaborado, né? Também gosto de trabalhos elaborados. Mas o que mais me chama atenção são peças assim, ó. Limpas, clássica. É que o detalhe, a beleza da peça fica realmente na simplicidade dela. Tá? Então, isso faz toda a diferença. E pra mim, pelo menos. Me conte aqui o que vocês preferem. Um tapete mais elaborado. Ou peças simples assim como essa. Então, vamos lá. Bora continuar produzindo. Eu estou produzindo aqui, como eu já disse, um de cada cor. E essa produção aqui já vai ser pra minha revendedora. Depois eu vou vir mostrar pra vocês. Quando eu tiver com todas as produções prontas. Todas as peças prontas pra minha revendedora. Eu vou vir mostrando pra vocês antes de tá enviando pra ela, tá? Porque semana que vem eu já vou lá fazer o acerto. E já vou levar mais algumas peças lá pra ela vender. Então, vamos lá pra nossa próxima cor. Olha isso, pessoal. Olha essa cor. Vocês têm ideia do que é isso? Meu Deus, que coisa mais linda. Esse aqui é o laranja neon. Olha essa cor. Eu tô apaixonada. A gente não saberia qual deles escolher, tá? Esse aqui foi a nossa última cor aqui nos neons. Depois eu vou vir mostrando pra vocês aqueles dois que eu fiz com os detalhes, tá? E olha que coisa mais linda. Eu estou apaixonada, gente. Estou muito surpresa mesmo com essa produção. Com essas cores mais fortes, mais vibrantes. Eu me apaixonei. Não vejo a hora aí de tá fazendo as outras peças. Pra formar um parzinho de cada um. De cada cor. Muito lindo também, né? Me conte aqui das cores neon. Qual foi a cor preferida de vocês, tá? E depois, gente, eu vou vir tá mostrando todos eles juntos. Pra vocês terem uma ideia de como eles vão ficar todos juntos. Apaixonada, gente. Olha isso. Muito lindo e delicado. Olha só, gente. Esse aqui foi os outros dois tapetinhos que eu havia dito pra vocês que eu fiz no mesmo modelo. Só que eu fiz ele apenas com esses detalhes aqui, ó. Colorido, tá? Eu fiz dois. Fiz esse no branco com esses tons aqui em lilás. E depois eu fiz um outro no cru com detalhes em bege e marrom. Então, vamos lá, ó. Eu fiz o mesmo modelinho. É o nosso tapete melancia. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras aqui no branco. Depois, ó. Eu fui mesclando. Eu fiz uma no ultravioleta, uma no lilás, uma no caque, outra no lilás. E encerrei com a ultravioleta, tá? E fiz uma carreira no branco e duas carreiras aqui no nosso bico lis. Que é uma de leque e a outra de leque com picô. E eu achei que ficou lindo demais esse tapete. Já tá lá no Instagram. Quem me segue já viu. Já tem gente fazendo uma combinação mais linda que a outra que eu vi lá no Instagram. Que as pessoas que me seguem lá, elas me marcam. Então, eu vou lá e vejo todos os trabalhos que vocês fazem aqui através das minhas videoaulas. Olha só, pessoal. Muito bonito, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o outro que eu me apaixonei também. Olha que coisa mais linda. Me fala, pessoal. Eu sou apaixonada na cor cru. Sabe? A minha cor preferida de todas na vida. Tá? E porque com ela eu consigo pôr qualquer cor aqui junto. Eu sei que vai combinar, que vai ficar bonito. Esse aqui, pessoal. Eu fiz usando o café da Eco Brasil. Esse aqui é o bege. Esse aqui o caque. Bege e café. E eu já comecei aqui, ó, com os leques. Tá vendo? Eu fiz uma, duas carreiras de leque. E a última de leque com picô. Olha esse bico. Que coisa mais linda do nosso tapete liso. Tá? Olha, gente. Que coisa mais preciosa. Eu achei que ficou muito luxuoso esse tapete. E olha o modelo, gente. Simples. Vocês viram que como um detalhe de cor levanta aí o seu trabalho. Mesmo se ele fosse todo no cru, ficaria maravilhoso. Porque esse bico aqui, ó, dá o detalhe na peça. Tá? Faz toda a diferença. Olha isso. Então, aí, ó, fica a dica pra vocês, tá? Você que ainda não conhece o tapete liso, eu vou deixar o link do tapete liso também pra vocês irem lá conhecer. Eu acho que é difícil alguém não conhecer. Porque, graças a Deus, ele tem sido um sucesso. Tá? E aqui, ó, eu apenas fiz com uma carreira a mais. Lá no tapete que eu ensinei, o Liz, eu fiz apenas com uma de leque e uma de leque com picô. Mas, assim, com três leques fica maravilhoso. Três carreiras de leque, né? Duas normal e a última com picô fica maravilhoso. Agora, eu vou colocar todos os nossos tapetinhos neon aqui junto, pra vocês terem uma ideia de como eles ficaram. Tapetinhos nas cores neon finalizados. Olha que beleza que ficou, pessoal, ó. O primeiro ali é o rosa neon, depois o salmão, laranja neon, amarelo neon e o verde limão. Olha que show de cores pra vocês. Me conte aqui qual foi o preferido. Se vocês gostaram dessa produção, tá? O que vocês acharam aí, ó, de cada um? Qual o seu preferido? Me conte aqui. Eu ainda tenho que arrematar, ó, pessoal. Não arrematei ainda. Me conte aqui qual foi o seu preferido, que eu quero saber, tá bom? Então, é isso, minha gente. Não esqueça aí do nosso desafio. Bora crochetar aí com as sobrinhas de linhas de vocês. Com aquelas cores ali esquecidinhas. Que vocês, hum, às vezes torcem o nariz pra elas, achando que não vai ficar legal, que não vai ficar bom. E olha só o show que elas dão, tá? Sai totalmente daquilo que eu sou acostumada a trabalhar, das cores que eu sou acostumada a trabalhar. E eu me impressionei. Eu estou apaixonada. E eu vou deixar as fotos pra vocês lá no Instagram, tá? Vamos lá seguir o nosso canal lá no Instagram, porque tudo eu posto lá primeiro, antes de liberar o vídeo pra vocês, tá? Então, é isso, minha gente. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a cada um aí. E muito obrigada aí, gente, por todos que acompanharam o nosso vídeo até aqui. E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!